Eu tenho uma pergunta da Rosane, ela falou que fez o ritual de abertura de caminhos e quatro dias após o ritual veio o nome Marabô e como ela falou que ela é leiga no assunto, ela foi procurar no Google e ela descobriu que esse nome é de um Exu aí ela ficou sem saber o que fazer com essa informação aí ela pediu, mãe Vandinha, poderia me orientar o que devemos fazer quando recebemos o nome da espiritualidade? Guardar informação, né? Guardar pra ti e fazer disso um campo válido porque quando eles se comunicam é melhor ainda do que um vidente de repente falar quem é quem então isso aí não tem coisa melhor porque ele tá diretamente dizendo pra você quem ele é então isso é guardar pra si em sete chaves aí, isso é muito válido A gente sempre fala, né? Quando você faz um trabalho igual foi o de Exu ele acaba depois te apresentando quem é o seu Exu, né? Foi o caso dela, né? Exu, orixás, eles... Quanto mais você vai trabalhando na espiritualidade mais você vai se aproximando delas, né? Do seu povo e eles automaticamente começam a ganhar essa intimidade que é a ligação, né? Do alto com a sua vibração e ganhando essas informações espirituais então é muito gostoso Isso a gente vai ver agora nesse... Agora que você vai trabalhar com Oxóssia a gente vai ver os caboclos também, né? Os caboclos de trabalho se apresentando em sonhos, né? Muito bom tudo isso No caso dela, que ela falou que o nome é Marabô ela tem alguma dica de como ela cuida dele? O que ela faz disso a partir de agora? Então, Marabô Você pode servir doses de uísque, charuto padê de dendê, padê de pinga frutas, abacaxis principalmente Toda segunda-feira você pode fazer uma entrega simbólica não precisa ser o banquete inteiro e vai agradando eles na segunda-feira Aí no final do ano você já acrescenta mais coisas, né? E vai oferendando ele conforme o andar da tua carruagem financeira Mas o agrado em si o amor em si é o fundamental Se ela continuar fazendo com a gente os rituais ela vai aprender isso na prática porque a Bandinha tem ensinado isso, né? É o diferencial dos rituais da Bandinha ela ensina você pôr a mão na massa e fazer, né? É, inclusive nos rituais todos os rituais têm um ensinamento, né? Como cuidar de Exu como preservar de uma maneira simples Lógico, tem outras formas? Tem Mas essa base já é uma base suficiente pra você ter o equilíbrio e se aproximando dele a cada dia mais Lógico que tem casos que de repente fazer um assentamento maior aí requer ajuda de um dirigente Mas os ensinamentos básicos eles também já trazem resultados bons e são fáceis de se aprender Olá, filhotes! Depois desse ritual lindo de abertura de caminho a gente vai estar dando início a um ritual maravilhoso que é o de prosperidade E prosperidade não podia faltar a força, né? Desse brilho, dessa rainha que é a mamãe Oxum Na linha de Oxóssi Então nesse ritual a gente vai estar comemorando, né? Alinhando os caminhos de Oxum pelo caminho de ouro e dando aí toda a movimentação desse orixá maravilhoso que é Oxóssi Oxum é a dona do ouro a dona do casamento a dona da riqueza a dona de toda prosperidade a que comanda os nossos corações e que nos auxilia, né? A cada dia a nos tornarmos melhor em relação à linha do amor Então quando fala de Oxum a linha do amor não é só família não é só projetos de vida vida conjugal Oxum ela é vida ela é paz ela é riqueza ela é o ouro o ouro em todos os sentidos E Oxum, filhotes ela é um orixá que ela vibra muito a gestação o foco de querer ser mãe de repente numa gestação pedir a proteção pra esse orixá esse orixá ele é responsável por toda essa dádiva por todo esse caminho casamento vida longa sabe? êxito prosperidade e nesse ritual a gente vai estar trabalhando muito com a energia do dourado inclusive a planta, né? que é o girassol é o símbolo de Oxum e nesse ritual filhotes eu vou estar ensinando pra vocês como fazer assim magia magia assim de muito conhecimento pra amor pra dinheiro com a linda flor de girassol né? por ser dourado por ter essa força, né? o girassol ele simboliza o que? o sol o brilho e nesse ritual eu vou estar ensinando pra vocês como fazer Oxóssi está presente em torno de todas as suas vidas colocando no caminho de cada um de vocês o império a alegria a sorte o prazer de viver Oxóssi o caçador da riqueza da prosperidade do conhecimento da cura da sabedoria então é um ritual que a gente vai estar intercalando duas forças maravilhosas que é a força do amor do ouro das conquistas e a força do caçador que é a prosperidade por isso que nesse ritual eu vou estar ensinando um outro trabalho de obará porém é um trabalho com abóbora menor então é um outro tipo de trabalho regido por obará mas de uma outra forma e essa firmeza vai ser um amuleto mas não um amuleto pra vocês ficarem andando pra baixo e pra cima esse amuleto por ele ser pequeno uma abóbora pequena vocês vão colocar dentro da residência num canto onde ninguém possa olhar pra centralizar porque em termos de prosperidade os três trabalham junto e junto com tudo isso nesse ritual também nós vamos ter o que? os caboclos de Oxóssi porque Oxóssi ele é um orixá esse orixá em si ele traz a linhagem dos caboclos então nesse dia a gente vai estar com forças filhotes literalmente de rio, cachoeira e mata vibrando a nossa vida e nos trazendo toda uma força espiritual que adoce os caminhos o mais rápido possível Padilha que dê a esses filhos todo o êxito e toda a prosperidade vai ter adoçamento e vai ter Padilha por quê? aonde tem Oxum tem que ter Padilha onde tem Padilha tem que ter adoçamento então a gente vai estar ensinando também o adoçamento fazendo o adoçamento ensinando como fazer novamente junto nas energias de Padilha esse de prosperidade que é de Oxum Oxóssi e Obará ele não vai poder ser feito na última sexta-feira do mês por quê? porque é lua minguante e a gente vai fazer o quê? um trabalho de prosperidade então vai ser uma sexta-feira antes no dia 22 de outubro então esse ritual ele vai ser realizado no dia 22 de outubro e diga de passagem numa linda lua cheia eu conto com todos vocês filhotes e um grande beijo sentada na beira de um ferido olhando e liga de verão